Fala galera, beleza? Esse script quebrou a internet. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Imagine o seguinte, você precisa fazer a formatação de um computador ou de vários computadores. E às vezes você precisa ter o Windows 11 e também o Windows 10. Nesse caso você precisa criar um pendrive boot com ambas as versões ou criar um por um. Muita gente utiliza o Ventoy, que nesse caso aqui é perfeito. No entanto, você acessando o site da AMS e você vai precisar baixar cada ISO de forma individual. Até aí tudo bem, você pode baixar lá. Eu recomendo você fazer isso inclusive. No entanto, não seria mais simples você apenas vir aqui, criar um pendrive boot nesse caso. Acessar esse pendrive para fazer a formatação em qualquer computador. No entanto, com apenas esse pendrive você conseguir fazer a instalação de qualquer versão do Windows. Sem se preocupar com questões de requisitos. E olha só, tendo nesse caso, no próprio arquivo de instalação do sistema Windows oficial MSDN, todas as edições do Windows 10 e todas as edições do Windows 11. Ou seja, você vem aqui e escolher, eu quero instalar o 10 Pro ou o 10 Home Single Language. O meu cliente veio com o Windows versão Home Single Language. Então você vem e instala a versão Home Single Language. Não, eu quero utilizar o Windows 11 Pro. Então você vem aqui e avança para fazer a formatação com o Windows 11 Pro. Ou seja, no mesmo arquivo você vai ter os dois sistemas operacionais oficial. Daniel, como assim oficial? Isso eu não entendi. Como que pode ser oficial se eu não encontrei isso no site da MS? Então não é oficial. Me explica esse negócio direito. Muito simples. Primeiro, eu vou fazer a formatação logo aqui. Enquanto faz a formatação, eu vou mostrar para você como isso é totalmente oficial. Vamos então voltar para a tela onde vai mostrar para mim, nesse caso aqui, certo? As versões do Windows 10 e do Windows 11 no site oficial da Microsoft. Você vem, baixa por aqui tanto a ISO do 10 quanto do 11. E é bem simples. Para quem está utilizando aqui no caso o site oficial da MS, você observa que não tem um botãozinho de baixar aqui a versão em ISO. Aí você clica então em F12 para inspecionar a tela. Inspecionar não, inspecionar não. Inspecionar a tela, você vem aqui e seleciona, no caso, seu dispositivo tipo iPhone. Aí você vem e atualiza a página. Entendeu? Seleciona aqui essa opção. Atualiza a página. E depois que atualizar a página aqui e colocar iPhone, você clica aqui no botãozinho X. E agora lá embaixo aparece para você baixar o arquivo ISO. Entendeu? Simples assim. Então você baixa do 11 ou do 10, os dois juntos no caso aqui, tá? Acessa esse artigo nosso aqui. Detalhe, de agora em diante você vai ver algo exclusivo do Saira Digital. Se estiver em outro canal, não tem problema. Mas em nosso canal é exclusivo. Aqui é exclusivo no YouTube BR. É exclusivo esse script aqui, tá? Onde você vai baixar o script, certo? Tem aqui, ó, o botãozinho aqui. Ó, tá? O link de download tem a nossa senha. Aí você baixa o script, certo? Com isso que você baixou do Windows 11 e do Windows 10. Descompacta o arquivo e você vai encontrar esses dois arquivos em CMD. Um cria do Windows 7 ao 11. Se você tiver do 7 ou do 8, vai funcionar, tá? É só seguir o passo a passo. E aqui, você seleciona, seleciona esse arquivo aqui, clica para executar como administrador ou dois cliques rápido. Daí ele pergunta para você, cadê a imagem do Windows 11 que você baixou do site da MS? Cadê? Ele tá perguntando aqui, ó, o script, ó. Tá perguntando, cadê? Então, você vai apontar justamente para a versão. Eu vou procurar, então, aqui o arquivo, entendeu? Onde está o arquivo. Aí você aponta. O script já vai tudo automático para você. Depois ele pergunta, cadê a imagem do Windows 10, ó. Isso do Windows 10. Aí você aponta para a imagem do Windows 10. E tudo, a partir daí, é automático. Ele vai lá e vai criar para você o arquivo do algo que terminou aqui. Quando ele finalizar, vai estar aqui nessa pastazinha aqui, ó. O arquivo prontinho para você utilizar. Das duas versões. E isso é oficial. Você só juntou os dois em um arquivo só. Vai demorar. Mas você vai ter uma ISO completa. É claro que, acessando o nosso site oficial, o primeiro comentário fixado, o link. É só você descer, bem no finalzinho aqui, ó. Dual, tá vendo? Já tem um link prontinho do arquivo para você. Caso você queira. Mas você mesmo pode fazer, entendeu? De forma oficial. Acessando o site da MS. Baixando a ISO do 10. Do 11, beleza? Se quiser fazer do 7, fica a seu critério. Lá o script já tem para você. Aí você vem, acessa o nosso artigo aqui. E aqui explica todo o passo a passo para você. O nosso artigo, tá? Tem tudinho aqui, ó. Explicadinho. Sem nenhum erro. Aí você vem, ó. E só baixa o script, tá? Tá aqui, ó. Script. De código aberto. Você vem, faz o download do script. Descompacta com essa senha aqui. E você já viu o restante. Aí é só fazer o passo a passo que você vai ter. Esse arquivo que você viu aqui, ó. Para você fazer a formatação de qualquer computador Windows. Ou seja, uma ISO Dual Boot completa para você com todas as edições. Tanto do Windows 10 quanto do Windows 11 oficial ou não é oficial. Simples assim. Aí você vai e faz a formatação em qualquer computador. Agora, melhor do que tudo isso que eu mostrei para você. É você ter um arquivo de automatização. E isso é simplesmente fora de base. Por exemplo, você sabe que a partir de agora, nessa formatação, vai aparecer para mim aqui um monte de configuração para fazer no sistema. Leal de teclado, configurações ABNT, um monte de coisa para fazer. Aquelas telas que você já conhece, que vai ser exibida aqui agora. Isso é normal em qualquer formatação. Tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11, Windows 7, 8.1. Chegou nessa tela aqui, ó. Ele vai pedir para você configurar usuário, senha, configurações de privacidade e outras coisas. Mas você sabia que é possível você, utilizando um comando oficial Microsoft, pular tudo isso? Simples. Olha só. Vai aparecer aqui para mim, ó. Configurar, configure o Windows. E, cara, isso dá um trabalhozinho. É chato. Não vou mentir, não. Tem que ficar aqui, ah, BNT, Brasil, não sei das quantas. Gente, tudo isso aqui, esquece isso. Esquece. Não vai existir. Por quê? Se você acessar o primeiro comentário fixado, ou pesquisar em nosso site principal, o Saido Digital, você vai encontrar esse artigo aqui, ó. Como instalar qualquer Windows 5 vezes mais rápido, sem pendriveboot. Na verdade, é até 10 vezes mais rápido, tá? Aí você acessa o artigo, desce um pouco abaixo aqui, até você encontrar o subtópico ou sub-tema. Nesse caso aqui, ó. Automação XML. Você, inclusive, pode acessar no site da própria Microsoft para você ver como é que funciona esse arquivo de resposta. É oficial. Você só vai, então, acessar, né, baixar ele prontinho para você e lá tem um vídeo explicando como é que você deve editar. Aí você cria esse arquivo, você mesmo pode criar, lá tem um vídeo explicando. Você cria esse próprio arquivo para você aqui e coloca na raiz do pendrive. Que aí, essas telas aqui, que você acabou de ver, ó, essas telas aqui, ó, elas não vão existir. Você vai configurar o arquivo antes, aí você só coloca dentro do pendriveboot e pronto. Tudo isso aqui vai ser automático para você. É ou não é sensacional? Até o nosso próximo vídeo, Grupo Ciro Digital.